Pachada Santista 013 Ela não é Marquezine, ela não é Anitta Ela não é mulher gato e nem mulher maravilha Vai no Tik Tok, ela destrava no copão Joga o cabelo pra trás e tá com o composão Lombei ela no Guarujá, praia dá pra Rio de Janeiro Sol de quarenta graus, um biquini vai no meio Lombei ela no Guarujá, praia dá pra Rio de Janeiro Sol de quarenta graus, um biquini vai no meio Esse fobô tem muito excheio Esse fobô tem muito excheio Eu tô na terra do chorão, do Emá, do Pelé Do Felipe Boladão, do Careca e o Marapé Cê sabe como é Cê sabe como é Foi direto aqui da Baixada, MC Caxes vai lançando Na favela, no Morrão, vários barracos balançando Vários barracos balançando Vários barracos balançando Olha o som que tá tocando Ó DJ que tá soltando Olha muchachos Ela não é Marquezine, ela não é Anitta Ela não é mulher gato e nem mulher maravilha Vai no Tik Tok, ela destrava no corpão Joga o cabelo pra trás e tá com corposão Lombei ela no Guarujá, praia da Barrio de Janeiro Sol de quarenta graus, um biquíni vai no meio Lombei ela no Guarujá, praia da Barrio de Janeiro Sol de quarenta graus, um biquíni vai no meio Esse fobô tem muito excheio Esse fobô tem muito excheio Eu tô na terra do Chorão, do Neymar, do Pelé Do Felipe Boladão, do Careca e o Marapé Cê sabe como é Brá, brá, tudu, tudu Cê, cê, cê sabe como é Brá, brá, tudu, tudu Foi direto aqui da Baixada MC Kax vai lançando Na favela, no Morrão Vários barracos balançando Vários barracos balançando Vários barracos balançando Olha o som que tá tocando O DJ que tá soltando Tom, 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 tom Ahora muchachos Ora, muchachos